E aí, galera! Tudo certo com vocês comigo? Tudo tranquilo, na medida do possível. E hoje deixa eu... Não, peraí, tá certo isso. Deixa eu dormir, então, né? Ou melhor, deixa eu descansar aqui, deixa eu finalizar o dia no meio da praia, dormir na praia, que gostoso, hein? Gostosinho. Pra encerrar a nossa jornada, meio genérica, com a Câmula, sexta, dia 5. Nada a acrescentar, Câmula? Nem no episódio final? Nadinha? Nada a dizer? Nada a dizer? Nada a crescer? Beleza. Vamos lá, então. Deve ser no portão, tá vendo? Como sempre era. Na verdade, no campo de duelos. Interessante, né? Vamos ver o que acontece aqui. Agora, senhoras e senhores, é hora do duelo tag final de formatura começar. Foi uma jornada longa e emocionante, mas é isso, duelo final. Olha, tem dois caras novos aqui, hein? Adriano, você não tem nenhum arrependimento. Caraca, esse cara é viciado numa ombreira, hein? Jesus amado, que estilo, hein? Que estilo! A ombreira é maior do que a cabeça dele. Beleza, de modo nenhum, contanto que eu possa chegar à outra dimensão. Tá certo. A outra dimensão do que você está falando, Adriano? Você ouviu o que eu disse? Eu estou voltando para a outra dimensão. O que? Por quê? O que você está planejando desta vez? Por que você está assim? Eu não preciso te dizer nada. Adriano, você se esqueceu do que fez com a eco? Como você vai chegar à outra dimensão, afinal? Agora entrou um papo meio sinistro, meio nada a ver, meio... Mais sério. A gente estava só impressando todo mundo de sacanagem. Isso está sendo estudado no laboratório. Abrir portais para outras dimensões é fácil. É, está certo. Contanto que você consiga reunir energia de duelo, sofrer energia de duelo. Mas ouvi dizer que reunir energia de duelo é prejudicial ao corpo humano. Certamente. Reunir muita energia de duelo faz você não ter relacionamento com mulheres. Eu tenho essa... Não é disso que eles estão... Não há necessidade de se preocupar com isso. Também estamos conduzindo pesquisas sobre a energia de duelo em si. E agora coletar energia não tem efeito no corpo humano. E com este duelo teremos toda a energia que precisamos. Noob, seus duelos nunca param de me surpreender. Agora vamos fazer esse duelo, um que ninguém vai esquecer. Este será o último duelo. Você está pronto? Sim, a outra dimensão está bem ao meu alcance. Vamos duelar, Noob. Vamos lá para a outra dimensão ou não? Como é que é o esquema aqui? Adrian Gekko, meu garoto. Vou ser o segundo. Eu sempre sou o segundo com nada das contas, né? Até quando eu ganho. Exato. Porque quando eu ganho eu decido ser o segundo. Mas ele decido ser o primeiro sempre. Então dá sempre na mesma. Bora que bora. Vamos que vamos. Camula. Finalizar isso aqui 100%. Tranquilidade, pelo menos em 1, né? Em off eu dei minhas perdidinhas. Nós demos nossas perdidinhas aqui e ali. Mas na verdade até que foram poucas. É, senão é a partir do tempo que ele ganhou bastante. Interessante cabelo, meu garoto. Justo. Vamos lá. Puxou. Olha a cartita. Olha a cartita. Vamos ver o que eles têm para a gente. Vamos ver se é multreta mesmo. Vamos ver se é um desafio condizente com uma final. Ih, rapaz. Parece que é bastante, hein? De uma forma até que me deixou um tanto quanto preocupado. Vamos lá, cabra. Vou comprar bem, hein? Comprar bem as forças espiras. Uma coisa bem legal aqui, por favor. O negócio está denso. Aqui. Aqui. Por favor, uma criaturinha mais modesta ou criatura nenhuma. Ombreiro gigante. Meu consagrado. Oh, meu sacolino, doido. É, a reação é essa mesmo, cabra. Caraca, isso é o primeiro turno, rapaz. Quer dizer, é o terceiro turno, mas eu nem joguei ainda. Isso que eu quero dizer, mas eu vou tomar 4.700. É isso mesmo? Ah, não. Ele só ficou 3.000 numa oportunidade específica. Tá bom. Economia de dano, então, aqui. Menos mal, mas ainda assim uma porcaria. Tomamos muito dano, metade da nossa vida praticamente se foi, né? Sem eu nem fazer o movimento. Isso vai dar tão ruim. O que é que isso aqui faz? Vou ter que ver essas caretinhas. Você pode invocar... Você ataca de dano, se torna 4.000. Você pode oferecer 3 monstros como tributo para invocar esse card. Para invocar Sando e Céus. Você invocar dessa forma, deixa tudo invocado. Esqueci o palento e controla. Tá. Mas agora está 1.900 mesmo. O que é que isso aqui faz agora? Cada mão de uma face para cima que o seu oponente controla para descenetar aqui. Veja o seu próprio nível. Jesus, que escrutidão. 1.500, né? Ele caiu ali. Bastante. Vou recuperar isso com isso aqui. Ou não vou recuperar. Acho que a gente vai de Fissure. Ele vai parar o meu Fissure com isso? É. Por 1.500 ele vai parar com certeza. Admira que ele não tenha até mantido a carta. Com esse tipo de palhaçada aqui. Ele devia ter usado... É, acho que essa batalha foi para o Belelel, hein? Foi para o Zebelel. Alguém lembra do Zebelel? Quem não lembra, parabéns. Falando em línguas, o Big Gamer. Sei lá o que estou fazendo. 0, 0, gostei. Gostei. Uh, é um só. Ah, que beleza, hein? Que gostosinho. Que delicinha. Oh, meu Deus. É a melhor... Melhora dos mundos é isso aqui, doido? Era ter usado as duas criaturas como tributo. E ter morrido. Que beleza. Tá certo. Essa boca aberta ficou um tanto quanto imprópria. Vamos lá, Camula, mostre a que veio. Vamos destruir essa cartinha dele. Não, né? Não vamos destruir essa cartinha dele. Oh, vamos. Isso aqui destrói a carta dele. Não, destrói, não. Vamos lá. Vamos usar como tributo, logicamente. No final das contas, eu vou ficar com a mesma questão de ponto de ataque, né? É, Mickey, do mesmo jeito. Mas ela tem uma habilidade ali. É descarte que essa carta faz. Tô jogando tanto tempo que ela nem lembra as cartas dela que ele faz ainda. Interessante, né? Aqui. Vamos ver se é isso. É descarte? Não. É, na verdade, é descarte. Só que é do baralho. Problema, né, Camula? É que nossa carta ainda é muito frágil. 1.500 de ataque é realmente uma burgaria. E eu não tenho nada aqui. Uh, que beleza. Ele não foi. Não foi para as cabeças. Eu não tenho nada para limpar essa carta por enquanto. Eu tenho várias coisas que poderiam, em teoria, limpar essa carta. Mas nenhuma delas está em campo, né? Vamos usar o efeito dele, sim. Vamos voltar aquela mutreta ali. Volta essa mutreta para a mão. Agora eu ganho ponto de ataque. E a gente vai tentar dar no máximo aqui. Uh, bom. É, fez pouca diferença. Eu perdi um pouco de vida, mas na verdade não faz tanta diferença assim. Bota isso aqui, virado para baixo e termina o turno. Não foi tu aqui. Não era tua carta, então tudo vai jogar de volta. Estava no outro cara. Então é o outro cara que está segurando aquela carta maroda. Quer dizer que pelo menos a gente pode atacar, né? Caso a nossa querida Camula use um tributo eficiente. É isso aí, Camula. Vamos lá. Vamos lá. Bora que bora que bora, bora que bora. Boa carta, boa carta. Já destrói ali, já faz uma frente. Ativou a magia que vai nos ajudar o que a gente precisa. Não. Só vai tocar direto. É, tá bom. Não, ele trouxe outro bagulho. Ela trouxe outro bagulho também. Vai dar dois mil na face, né? Isso vai ajudar. Infelizmente não resolve aquela criatura. Uuuuuh. Imaginei que isso poderia acontecer. A Força e o Espelho tem sido... Tá certo. Eu pensei que ela ia fazer uma cara de surpresa para cada carta jogada. Mas não, teve uma hora que ela disse. Tá bom, já entendi. Na segunda ela entendeu. Na segunda ela ficou ok. Acho que a primeira ela teve um problema de divisão. Ela ficou um pouco confusa. Na segunda ela já compreendeu melhor. Joga uma carta aí, meu consagrado. Isso, rapaz. É isso que a gente quer ver. Limpa essa bagaceira toda, Camula. É isso. Não, Camula, você não. Usa o teu bagulho. Rapaz, limpa tudo aqui. Essa carta de dois mil é mó chata. Agora, é agora. É agora. É agora. Eu estava esperando por isso. Boa jogada, Camula. Na verdade, foi uma boa jogada. Ela segurou legal. Beleza. Na verdade, não fez nenhuma diferença. Mas tudo bem, né? Tudo bem. Acho que talvez o buraco não influenciasse. Acho que influenciaria. Mas tá bom. Que top deck bom, hein? Beleza. Melhor carta que eu tenho no meu deck. Que bom que ela veio. Melhor top deck. Acho que esse jogo foi pro cacete mesmo. Eu tenho a impressão de que ele... Ele foi pro cacete. Que eu não tenho carta. Como eu vou carregar o jogo sem carta? Em todos os jogos eu carreguei? Não dá muito certo isso. Por que esperar que a Camula carregue? Isso não vai acontecer, né? É muito difícil. Como é que eu vou carregar, inclusive? Se eu não tenho muita compra, né? Aqui seria ideal. Aqui seria uma carta que eu não tenho. Que eu não coloquei no meu deck. Que ela, no geral, não é muito útil. Mas seria muito útil aqui. Que seria aquela carta que flipa. E compra várias coisas. Eita, ferroso. Beleza. Boa, boa. Boa Camula. Boa Camula. Mocha destrutiva. É sempre importante. Ele tem 1800. Isso aqui tem alguma defesa pra mim? Descarte. Uma carta. Depois eu escolho a cara do campo. Como é que é, rapaz? Essa carta vai me prejudicar, né? Eu vou roleplayar aqui. Eu vou para as cabeças. Eu não quero me incomodar, não. Temos que segurar um pouquinho, eu acho. Ih, rapaz. Não. Vai fazendo aí. Tem que fazer. Eita, coisa. Não deixa a Camula fazer se eu quiser. Por enquanto, a gente vai guardar isso. Já que a nossa criatura permanece indestrutível. O que é bom. Ele vai colocar esse modo de ataque. Modo de defesa. Modo de defesa. Beleza. Boa, boa, boa. Sei lá. Às vezes o povo fala maluquice, né? A pessoa não me guerreira, mas não era óbvio que ela ia fazer modo de defesa. Às vezes não, hein? Às vezes não, hein? Muito esquisito para mim, não ter carta na mão. Vai filtrar o deck dela, boa. Se bem que ele vai vir em modo de ataque, né? Isso não é tão bom, não já? Ou mais filtro o deck dela ainda, né? Ele vai tomar pouco dano. Sem de dano é... Aceitável. Ih, mas ele teve a redução, né? Da carta. Isso aí já não é tão aceitável assim, aloca. Ok, ok. Trouxe a tartaruga. Agora é fácil. Agora é só dar o top deck em mobiles de novo. Tranquilamente. Easy game, easy life. Né? Limpa aquelas duas. Ok, esse imóvel está demais. É a segunda vez que isso acontece. Em dois vídeos em sequência. Meu Deus. Infelizmente essa carta aqui dá uma complicar. Mas tudo bem. Isso aqui ainda é grande valia. Funciona aqui. Independente de não ser ideal. Ela vai funcionar aqui para a gente. Isso. Isso. Não. Na verdade eu podia destruir. Descartando isso. Destruir essa carta aqui, né? Depois eu coloco o dono. Quando? Esse é o cara do outro. Monstro é o pano. Seu pai banir esse. Monstro é o pano. Seu pai banir esse card. Eu acho que eu vou fazer isso. Porque se não. Ele vai destruir isso com isso. Eu não quero ficar tão fácil, né? Vamos fazer, né? Destrói isso. Beleza. E a gente bate no 1900 aqui. Peraí. Ele virou 3000? Como assim? Não, né gente? Não tem essa bagaceira, não? Ah. É tipo um bug visual, né? É. Bom. Se eu sei que minha criatura não morreu. É isso que interessa. Caraca, o mob. Estou tá demais. Vamos lá. Isso é bom, na verdade. Obrigado, meu garoto. Era essa carta que eu queria. Meu Deus. Realmente o Natal chegou, né? Realmente o Natal chegou. Esse vídeo tá saindo no Natal, provavelmente. Aliás, Feliz Natal, né? Acho que na Vespa era pra ser específico. Do Natal. E realmente tá natalino. Porque o cara me deu um presentaço. Mas ele também tem os presentes dele próprio. O presente que ele me deu foi bom, mas o presente que ele deu pra ele também foram importantes. Tá bom. A gente tem muita forma de voltar agora. E nem foi tanto dano assim, pra ser sincero. Ele descartou quase tudo de volta também. Não é isso. Tá bom. Bom demais. Bom demais. Até porque eu tenho a carta perfeita. A carta perfeita aqui. Beleza. É isso aí, Camulita. A gente tem a cartita perfeita. Olha lá. Ela trouxe a criatura dele. Essa criatura não vai atacar. Até porque, né? Tem espadas ali da luz da bagaceira. Mas além disso. Também tem outros impedimentos. Isso aí. Certo. Certíssimo. A carta da Camula Indestrutível nos deu uma salvada boa, né? Porque a gente não teve nossas armadilhas indestrutíveis. Então a dela foi o que veio. Foi o que salvou. Não vai salvar agora, entretanto. Eu morro aqui? Não. Tá de boa. Boa defesa. Camula. Camulita. Você tá ajudando nós. Tô curutindo. O que a gente faz aqui agora? Acho que eu vou meter ele a Bulanfla aqui, ó. Na Bulanfla. Já destruiu duas em uma essa bagaceira aqui. Vem aqui. Destrói isso. Peraí. Não era isso? Acho que essa carta aqui é maluca. Ah, não vou ler isso tudo. Muito texto. Deixa eu falar. Vamos segurar aqui. E usar isso. Beleza. Muito texto. Nenhuma criatura foi embora, né? Então eu suponho que aquela carta teve uma certa influência nisso. Devia ter usado no monstro. Dei um miscliquezito. Mas tá bom. Vamos lá. Sim. Sim. Beleza. Acho que é o momento certo. Se a gente destruir nossa criatura indestrutível. Mas a gente tem, né? Controle de campo agora. Quer dizer, não tem não, né? Ela tá no top deck. Mas eu sei que vai vir uma coisa boa. Vem uma coisa boa? Pelo menos uma coisa útil, né? Veio. Não sei se tão boa, mas útil com certeza. Esse duelo tá bem equilibrado. Espero que ele seja o duelo da vitória. Porque senão vai demorar demais. Mas é um bom duelo pra ser a final mesmo. Que tá cheio de idas e vindas, né? Nada muito simples. Nada muito direto. Então eu have stormzinha agora. Se acontecer as duas coisas que eu pedi, vai ser incrível. Mas acho que não, né? Duas coisas é demais. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Ih, rapaz. Ih, morri? Essa musiquinha é a música da derrota. Eita, isso aí tem cara de que eu morri, hein? Que é isso? Olha o nome desse negócio. 500 de dano? Tá certo. Pensei, nossa, vai vir um negócio aqui que vai me destruir completamente. Só que tem 500. É, só isso. Que frustração, né, cara? Que frustração. A chance de eu conseguir matar essa criatura é pequeniníssima, né? Mínima, mínima da mínima das mínimas. Deixa eu jogar isso aqui. E a gente joga esse rapaz, eu acho. Destrói tudo. É, ok, ok. Não é tão ruim. Na verdade, bem ok. O cara tá no top deck ali. Tá todo mundo no top deck, exceto eu agora, né? É. É, esse jogo virou, não é mesmo? Heavy Storm agora da Camula. Camula, essa carta tá complicando a gente. Agora nem tanto, né? Que agora eu tô usando a carta de campo, mas a carta que ela deixou ali virada pra cima, né? Ela não tá sendo muito eficaz. Ao mesmo tempo também não tá nos ajudando, né? Porque ela impede que o meu sapo retorne. Top deck do professor aqui. Professor tá no top decks. Uh, papai. Mas o top deck ficou bonito, foi esse. Top deck ficou legal. Eita, feroz, ouvindo? Tá bom, a gente tem vida pra perder, eu suponho. Eu suponho que temos vida para perder. Não é isso, Camula? Mais ou menos, né? Mais ou menos, mais ou menos. Agora a gente pode fazer um negócio, rapaz, bonito. Eu vou jogar esse cara aqui. Esse cara sou eu. Vamos lá, trazer um desses aqui, dar aquela filtradinha marota no deck. Vamos ver se esse golpe passa. Provavelmente não, mas eu tenho um buraco. Show. Só não me dá dano nesse processo. Tá suave, tá suave. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Não tá tão suave, não. Porque o buraco, ele mata a criatura que vem, né? Não é uma criatura que já tá... Tá ficando esquisito. É pra ficar emocionante, gente. A gente vai com uma quantidade ridícula de vida ali, 900 vezes. Pra emocionar. Pra ficar difícil, pra... Ela vai dar um top deck numa carta defensiva ali bem boa. Não é tão boa, mas é defensiva o suficiente, tá bom? Beleza. Por isso que eu tenho colocado em modo de ataque, cara. Pro momento eu me assustei. Mas tá bom. Acho que é alguma criatura ali que impede a criatura ficar virada pra baixo. Top deck do Cabelão. Cabelão tá no top decks. Né, Cabelão? Tá em casa. Porque qualquer coisa o buraco tá defendendo. Então tudo ok. Só que agora fica uma questão pra gente, né? Uma questão. Se eu gastar aqui 800... Isso aqui tem quanto de ataque? 1600? E depois eu meter mais 2.400? A gente tem um letal. Eu vou com as cabeças. Aqui a gente não tá pra brincadeira. 100 de vida é bom. É coisa do destino. Porque quer dizer que a gente vai ter o que a gente precisa exatamente. Não é isso? Com certeza. Não tem nem o que desconfiar aqui. Isso aqui já é vitória garantida. 1600. Tá. E acabou. Certo? Vai ser uma vitória muito emocionante se acabar de fato agora. Vamos ver. Perfeito. Esse duelo, em termos de drama, ele foi sensacional. Porque foi 100 de vida que a gente ficou. 100 de vida contra zero. Cheio de idas e vindas. De cagadas e jogadas bem feitas. Esse foi um duelo digno de uma final. Que final, gente? Melhor final. Melhor final. Vai ser o título. Vai estar na thumbnail isso. Porque foi muito boa. Em termos de equilíbrio. Provavelmente de numeração. Talvez o jogo. Eu não sei se foi tão emocionante assim. Mas das idas e vindas. Não tem que comprar tal carta. Não tem que comprar tal carta. E não foi simplesmente alguém destruindo o outro, passando por cima de uma hora pra outra, não. Ele tirava um pouquinho de mim. A gente tirava um pouquinho dele. E no final ficamos com quase a quantidade mínima de vida. Parece que perdemos. Nubi, você é bem habilidoso. Então, ainda bem que ele usou aquela carta. Aquela carta também que salvou esse jogo. Aquela carta do Flip. Então, você realmente quer saber porque eu quero ir pra outra dimensão? Na verdade, não. Claro, o que você poderia estar planejando? É simples. Eu vou salvar a eco. O quê? A ecologia? Você está falando sério? As pessoas nunca percebem o que tem. Até que isso desapareça. Adrian. Não tenho intenção de pedir que venha aí. Não quero que me impeça. Estou apenas cumprindo minha missão. E lhe vamos para outra dimensão juntos. Mas, uma vez por lá, cada um de nós terá seus próprios caminhos. Professor Banner. Quero dizer. Amnael, por que você está indo? Porque eu tenho que trocar de roupa. É muito simples, Jaden. Sabe a fusão que você realizou lá na outra dimensão? Então, esse é exatamente o tipo de fusão que eu procuro. Eu quero ver com meus próprios olhos. E quero ver a alquimia. Eu quero ver a forma definitiva de poder. É por isso que criei este corpo novamente. E claro, a pedra filosofa sempre tem, né? Posso encontrá-la na outra dimensão. Ha, ha, ha. Tantas possibilidades. E graças a esse duelo, reunimos energia suficiente para abrir o portal. E pude até experimentar o duelo final e maravilhoso. Foi um bom duelo. Agora posso deixar esse mundo sem nenhum arrependimento. Obrigado, Nubi. Nubi, é sempre bom. Que você vença o duelo mais importante, não é? É, na verdade, a gente está numa boa. Você tem razão, Blay. A gente está ganhando tudo aqui. Em vídeo, pelo menos. Nunca houve um momento de tédio com você por perto. De fato, um duelista apto, mas estrangemente misterioso. Você é como espírito de monstro que decidiu ficar nessa ilha por cá. Porque é isso, gente. Vocês me deixam enrubecido, assim. Outro também para me elogiar. Estou ansioso para ver que tipo de duelista você se tornará, Nubi. Mais gostoso e mais lindo. É isso que eu vou me tornar. Eu, pessoalmente, acho que é difícil dizer se ele realmente melhorou. Um cara que menos gosta de mim ainda mandou essa aqui, hein, rapaz. O pior que vocês puderam notar era isso. Olha só. Como eu estou, né? Sendo apreciado. Nubi, você nunca falhou em mostrar os duelos mais incríveis. Estou dizendo, o que é isso, gente? Quanto a elogia você... Obrigado. Rapaz, acho que nunca fui elogiado tanto assim no mesmo dia. Beleza. Nem pela minha família, nem pelos meus irmãos próximos. Foi um duelo final de formatura maravilhosamente adequado. Finalmente chegamos ao fim dos duelos tag de formatura. Calouros, espero que vocês tenham aprendido com esse duelo. E que continue estudando muito para poder seguir o exemplo que hoje dei. O exemplo que hoje dei. Seu careca desgraçado, diretor, filha de uma desgraça... Você não fez nada desse jogo todo, seu careca maldito. Caraca, tu nunca foi o pior diretor que teve nessa desgraça. Tu quer dizer... E para aqueles de vocês que estão se formando, eu espero que continue aprimorando suas técnicas de duelo. Fique focado em qualquer caminho que você escolher. Agora você ainda tem um pouco de tempo para antes se formar. Certifique-se bastante bem esse tempo para que possa se formar sem arrependimento. Se com isso, fecha oficialmente o duelo do tag de formatura. Aplausos. Deixa eu dar um socão na tua cara, seu desgraçado. Fecha porcaria. Olha só aquela final. Que grupo de pessoas, hein? Que grupinho. Que turmitia. Beleza, então. A gente finaliza. A câmara estava até lá mesmo. Mesmo sendo uma história genérica, ela estava lá. E foi isso. Concluímos mais uma jornada aqui. Em Yu-Gi-Oh! GX Tag Force 3. E a gente não conseguiu, evidentemente. Como vocês podem ter, se ver. Não entramos ainda na vibe do Jaden, não. Que eu não me lembro dele. Do Bastion. Mas a gente pode fazer em breve. Será que eu tinha que ter aproveitado o save? Era a melhor forma? Se eu colocar em continuar aqui. Acontece o quê? Vai direto? Como é que eu acho que é, né? Dá pra fazer um duelo livre aqui? Ah, dá. Então, acho que a gente pode duelar livre e depois continuar. Fazer o duelo do Bastion aqui, né? Vence ele dez vezes pra liberar a historinha dele. Vamos ver se isso dá certo. Vamos tentar fazer isso em off. Mas por hoje é só. Obrigado a todos pela companhia. E mais um capítulo, mais um vídeo aqui da nossa saga de Yu-Gi-Oh! GX Tag Force 3. Talvez zerando, né? Com mais um personagem. E aparentemente com uma história genérica, né? De vários personagens. O que foi interessante ser aprendido. Um pouquinho de frustração por a nossa querida estimada Câmula, né? Tão interessante, tão sensual. Não ter história à lei própria. Mas, da maneira, ainda foi a redenção da personagem feminina também, né? Porque não teve história dela. Entretanto, de uma forma ou de outra, foi bom conhecer essa história geral. E concluir mais essa modalidade aqui do jogo. Beleza? Então, foi isso. Um abraço a todos. Obrigado pela companhia. Feliz Natal a todos. Que esse vídeo deve estar saindo aí na véspera de Natal. Se eu conseguir, né? Publicado do jeito que eu estou imaginando. Deve estar saindo no dia 24. 24 é no sábado, né? Na sexta, não é isso? 24 na sexta? É, 22, 23, 24. Acho que está certo. Mas, enfim. Um abraço a todos. Obrigado pela companhia. Feliz Natal. Esse é o Papai Noel já no falecimento, né? Beleza, está velho há muito tempo mesmo. Ia acontecer algum dia. Um abraço e fui!